Um segundo a partida Não, não Uma senhora E várias, muitas Beleza Tem squad com nós Tô caindo no capitão do navio Vamos cair agrupado, tem um squad com nós Agora cai todo o navio Beleza, concentração não dá Foco Tudo Mi amigo Paraguaios Opa amigo Minha é brasileiro ou é Drone? Sim, sim Não acha arma Os caras não lixam uma arma pra mim E Drone, ladrão Muito Muito Parandido Tem cara aqui Os caras subiu Os caras subiu no bagulho amarelo aqui Eu acho Cuidado Estou mesmo Estou escutando barulho Está escutando barulho aqui Tem mais de um aqui Não aqui Aqui Olha Ateira, não ateira, só ateira pra não gastar munição à toa Tomei Tem uma esquadra Está em cima Está em cima Está em cima Na nossa costa Está em cima Estou subindo Estou subindo atrás do cara No outro galpão Tu vai morrer mais Vem vir pra cá Estou indo junto com ele Galpão, galpão Cuidado, fora do galpão tem Tem Vigarista E o cara que estava lá em cima E o cara que estava lá em cima Tinha outra Cadê minha treba? Cadê minha treba? Não vi não, não vi não Passou um pra trás Caralho no navio, navio, navio Ninja, puxou, subiu, subiu Subiu onde? Subiu pra cima Subiu pra onde estava Mureta aqui Amarela Lá em cima Muito miado Boa Ele desceu? Desceu Cadê? 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 Morreu Dúlio, meteu Helicóptero chegando Ué, ele aí Mete bala, mete bala Muito miado, muito miado, muito miado Boa Dúlio Cai de um Cai de um Cai de um Cai de um Cai aqui Marquei Marquei Marquei, bravo Bora, bora, bora Em cima Eu vou buscar o L, velho Marquei 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 Carreiro Tem até do lado Go Vai Qual A Perdero Pequei o L Vai, posso subir, posso subir. Sobe, sobe que agora ele sacou. Ele tá focado em mim. Desceu. Em cima do galpão. Regresso. Voltou. Tá aqui em cima de novo. Eu vou pegá-lo agora. Tem um sniper do lado aí. Nossa, ele tá aqui em cima de novo. Tô subindo. Eu vou subir em cima do galpão aqui e vou subir aqui. Vai pular aqui de novo. Tá no mesmo lugar que ele tava aí o Tron. Tá no mesmo lugar. Tá atirando em mim. Tá atirando em mim. Toma, tela da mãe. É, é, aí é play também, Júlio. Play aqui, velho. Derrubbei, derrubbei. Play o cara aqui. Da OTL aí. Muito ruim, Júlio. Muito ruim, Júlio. Pode avançar, tá muito ruim, muito ruim. Aonde ele tá? Saiu comigo aqui, ó. Beleza, vindo. Boa. Eu dei muito tiro nesse forno, velho. Boa, boa, boa. Ó, quem quiser a placa gorda eu vou soltar aqui, ó. Duas. Não peguei não. Alguém quer mais? Bora, tem que ir pra cima. Ó, mais uma, ó. Mais uma placa gorda aí, ó. Soltei. Pega aí, mano. Pega aí, mano. O drop está vindo. E aí, cara. Boa. Ah, você já tem, cara. Tem, mano. Falei, bora, bora, bora. Tô sem placa pessoal. Tô sem rola pessoal. Júlio, meu amigo Uruguai. Tenho um pouco. Paraguai, meu amigo. É Paraguai. Puta merda. Valeu, mano. Júlio arrumou um novo amigo. Arrumou, mano. Demais. Tamo, Júlio. Tamo. Si ou não, Uruguai. Si ou não. Tem um L vindo pra nós aí, ó. Metei bala, metei bala. Calma aí. Ele tá por cima do rostinho lá. Eu tenho pouco 160. Você pega a melhoria e largou. Ah, vamos pegar... Deixa eles, então. Vamos pegar os drops. Vamos pegar drops. Tô sem rola pesada, viu? Drop. Ok, ok. Eu tenho 400, Júlio. Vou soltar aqui pra você, ó. Drop aí pra ele. Só 100 aí pra você. Pesado. Tem uma treta do carai aqui. Estação de ônibus. Treta do carai. Veja os caras. Vamos pegar drops. Vamo se fortalecer. Deixa o cara brigar. Minha. Amigo. Duuuu. O Peak Decision tem M2 e M4, mano. Amigo. Ae, M2, você tem? A M2 é top, hein, mano. É. Ficou... A do drop é top demais, mano. A arminha braba. Caramba. Duuuu, meu amigo. Vamo fazer outro L aqui. Jogar esse L fora. Beleza. 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 Vamo pegar o roxinho aqui de pôr na etélica. Deixa os caras droparem em nós aqui. Pelo menos... Vai conseguir fazer outro L novo. É. É. oū oú 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 Pega melhor, olha de olho. Tudo bem, bravo. Peguei. Porra, bora, caralho. Se fica bugando minha tela. Bora, 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 quatro. Vai correr no ciclo, hein? Bravíssimos. 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 Vem, vem, você tá no helicóptero errado aí, velho. Sai daí. Vai, Fox, sai daí. Vai, Fox, sai daí. Bora, bora, bora. Igual que eu vi. Tá viajando aí. Pera, eu não sei, velho. É, mas você tá no carro errado aí, velho. Igual aqueles caras que entram no Uber errado. Nossa, que viagem, mano. Que doido. Júlio, meu amigo, paraguaio. Tem cara aqui. Tem cara no morro, cara no morro. Desce aí, hein? Esquadro. Não atou? Corvo ele levanta. Corvo ele levanta. Levanta que eu tô dando corvo. Colapsando. Bebe, Zanita. Ok, ok. Caiu e Júlio. Min amigo paraguaio. E te gusta muito. Fechou. Nossa, esse efeito... Esse efeito dessa mech é muito louco, velho. Você viu? Você conseguiu ver o efeito dessa mech? Nossa, é muito louco, mano. Tchulho, meu amigo paraguaio. Me degusta muito. Uiih. 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 WUiih. Uiih. Mica. Muito bom, inimigos. Duas correntia. Droppou um aqui em baixo! Tem cara de carro, hein? Cara de carro! Junho, minha amiga, Paraguaiha... Cara de carro, vete bala no carro! Vete bala no carro, chatei o cara também! eu tirei sozinho no carro deu uma rajada e não eu também tirei tirei o carro também é outro carro vamos pegar o ele vazar bora bora moro para moro para moro para o cara costa ainda e agora para pq eu pego ele pego ele aqui o bora bora para julio mete bala tem um cara costa ainda e um correu na direção do imbrando tem moto moto Eu estou vendo todos atrás dele Eles estão atirando a nós aqui Vamos subir, vamos subir, pegar 6 A partir do cavaleiro A partir do cavaleiro Me derrubou, me derrubou, está dentro do galpão Dentro do galpão Boa Chegando, chegando Matou Matou Juro Dá cover, dá cover Não quero Um cara costa Olha, olha Chegou um cara costa de moto Chegou um cara costa de moto Parou nessa direção aqui Chegou o carro Bateu, bateu Cara, um tiro, um tiro Eu tive que ver Bateu Covore-me. Eu tenho um pouco de descanso. Tchau. 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 Tem um carro ali. Tem um carro no quarto lugar. Tem um carro no quarto lugar aqui. Será que tem um carro no quarto lugar? Я packs. A save vai andar muito mais, agora vai andar devagar. initiative não ta mais forte como ela antes mas fora não. Antes a save era rápida. Ela não corre. Não, mas ela era mais rápida antes. Entra no carro. Bora, bora. Bora, 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 bora. Acaba aí. Olha o cabalinho, olha o cabalinho. Olha o cabalinho, olha o cabalinho, olha o cabalinho. De 12. De 12. Caralho. Caralho. Bora, 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 bora. Fala se vai descer, mano. Bora. Bora, mano. 4. Não, não tira aí, mano. Tem o nosso cachorro por aí. Vem, vem, vem. Olha o Julio. O Ultron, bloqueando o Vult, velho. Não, eu não errei o carro. Não, não errei o carro. Eu tenho que pegar a munição. Tem um carro aqui, ó. Tem um carro atrás aqui do morro. Pode ir, pode ir. Tranquilo, o Julio está tranquilo já. Suave, de boa. De boa. Olha o carro, olha o carro, olha o carro que eu falei. A treta do caralho ali, ó. Ali não. Caralho, velho. Deixa pra mim, deixa pra mim. Deixa pra mim. Eita, eu só tenho minha arma. Meu amigo, meu amigo. Pra cá tenho. Tenho. Opa, 12. HF. Desta. Pelo nós, assim. Estou socorrendo. O cara está vivo ainda. Matei, matei, matei. Matei, matei. Matei, matei o cara. O que estava em cima? Eu estou rendido de 12 para caralho. Alguém quer a placa gorda aí? Não, 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 não preciso Eu não tenho Tem placa agulha no drop Essa meca tá uma delicia Opa, o cara foi macer, safado Se esclonde o trono, vai e nós vamos morrer Ele deu a volta na pedra Granada no Júlio Toma, porra Toma na bovinha Marquei, marquei o R1 Peraí, falta só um Falta só um, Júlio Já achou? Ah, não fiz isso, cara Saiu vindo Morreu Diego O Júlio matou Diego Júlio, Júlio, meu amigo, para glória Júlio, Júlio Júlio, 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 Júlio